Que a paz do Senhor esteja com você Jesus Cristo hoje está dizendo pra mim e pra você meu irmão, minha irmã Que está em busca da felicidade Primeiro, buscai as coisas do alto Buscai tudo o que é celeste Acalme o seu coração e deixe eu agir na sua vida Te abraçar, tomar conta de você Entregue tudo em minhas mãos A palavra nos diz, confia no Senhor todas as tuas preocupações Que Ele cuidará de vós De onde você estiver, em casa, no trabalho, no trânsito Pare um pouco neste momento Você está sintonizado com Jesus Cristo E Ele quer transformar a sua vida Lembre-se, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estarei no meio deles Chegou o momento da nossa benção do dia Receba sobre a sua vida Sobre os seus projetos Sobre o seu relacionamento Sobre os seus sonhos A benção de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém O Senhor te abençoe Hoje e sempre Senhor nosso Deus Maravilhoso e eterno Pai Dignai-vos abençoar este teu filho E esta tua filha Livrando E o protegendo de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém